Música Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo, mas a gente é um stream diferente No Hotel Fazenda A gente vai mostrar como aqui é Mas depois eu estou pensando em outra coisa A gente vai jogar cartas Pokémon com as minhas cartas novas e com as minhas cartas velhas Dentro do Hotel Fazenda Mas você vai mostrar o Hotel Fazenda É, mas primeiro a gente vai mostrar o Hotel Fazenda Na próxima parte eu vou mostrar eu pulando no Pula Pula Aqui tem o Pula Pula, sabia? E também tem o restaurante É bonito aqui? Aham Eu nem pensei em fazer um vídeo aqui, mas sabia no metal que ele pensou para fazer isso Dessa vez eu não estou lá embaixo não, dessa vez eu estou aqui em cima, olha A altura As árvores Olha aquele gatinho Olha que ela está banhando Sabia que aqui tem um gato? É Um gato Agora vamos filmar pulando no Pula Pula Porque o gato já está salvado Então Ele é meu amiguinho quando eu era filhote Gente, agora estamos indo para a parte dos avestrudos Olha aqui Pássaros Pássaros É o que aqui? Pássaros Pássaros Ah, tá Olha lá E agora vamos continuar andando A piscina Olha E agora Olha aqui O que eu encontrei Só falta a bola Aqui só falta a bola Bola? É A bola Olha Só falta a bola Aqui eu fiquei com o outro filme Esse daqui também só falta a bola Chega ali, Nilce As aves Olha aí Legal Fala Que ave é essa? Que ave é essa? Filma aí Não? As garras Pertão, que ave é essa? É Põe a mão não, hein? Eu não mando mesmo Tem certeza? Arara Arara Ela beija, né? Eu sei Chega o olho dela por aqui Apagado E olha aí Apagado Ali é um louro Apagado Moro O periquí está se tralhando Maravilha 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 Olha aí Quanto que o Calocito É O periquí está se tralhando Apagado Olha ali Quanto que a ave Ah, tem mais em cima Olha ali O periquí está que morreu O papagaio Não, amor Não, não é? Meu marido, papagaio Estou filmando Ele estava lá em cima Ele está atrás de comida É É porque ele come pão É, eu estou com pão na mão É, é por isso Você come pão, é? Come Come Agora depois não põe na sua boca não, viu? Arara também É, mas ele está tirando um pedacinho e colocado É mesmo Não vê? Meu pai dorme de comida para ele Quando ele vê meu pai Ele já vai para o lado que meu pai está Vai lá Dá comida Não põe na mão Tá bom, vem lá É Joga para lá É que no chão ele não pega não É Aí ele vai comer ainda Gente, agora eu estou aqui Eu faço vir aqui Eu já dei comida para os papas Nossa, como você está no alto Maior que você Agora vamos ver Aquele amarelo é muito mais alto que esse Não, é só um pouco mais alto É só um pouquinho Olha a árvore aí Não vai mais não, rapaz Senão você pode cair Eu sei Mas e aquele dali? Tem outro aqui, é? Aquele é muito alto Eu amo escalada, sabia gente? Eu amo isso É Para escalar a montanha Isso é treinado para escalar a montanha Do tamanho de você Uhum Você viu que eu vou ir até lá? Ó Gente É só pegar na mão E depois puxar o seu peso Só para cima Uhum Está ensinando as pessoas a escalar E depois atrás Primeiro os pés Para depois assim Assim Molhei meu pé Você me sujou todo de lado Olha 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 como eu estou alto O seu lado aqui é longo Não, acho que você quebra muita coisa É, eu sei Tem que ter cuidado para descer A mesma coisa Não é para subir o peso O peso é para descer Agora quer ver uma coisa Você gosta do perigo, né menina? Eu gosto Por isso que você é Batman Neto É Olha para cá Pronto? Espera Eu sei fazer uma coisa muito legal Porque Olha aqui Eu sei escalar isso tudo É Sabia disso? Bora Gente É Nem está chegando tudo Não Só está pingando Com a gente na piscina Mas eu não estou sentindo isso É melhor a gente ir gravar outra parte Porque assim Vai chover de novo E o que é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Para jogar cartas Pokémon Com minhas cartas velhas E minhas cartas novas Para dar Não Não A gente vai andar a cavalo Não é não? Depois dessa coisa Ainda de manhã Para andar a cavalo É de tarde Não Andar a cavalo é agora de manhã Está marcado para agora de manhã Dez horas Então está Vamos cavalo A gente vai andar de cavalo Gravando um vídeo Tá bom Mas eu não vou andar de charrete não Vou andar de cavalo Até a próxima parte de cavalo Para depois a gente gravar isso Tá bom É Gente Até a próxima parte Porque eu estou com o pipi também Ah Você devia ter avisado Gente Agora eu estou aqui em um cavalo Eu sou um cavaleiro Hoje vou E aí Vai andar a cavalo? Não Não? De charrete Ah é Não Não Ele anda um pouquinho com você aqui Um pouquinho É porque o pé não dá na estrela Se desce é o tacão Mas não dá Ele não tem apoio Ele não tem apoio A não ser que ele fosse um vaqueiro Realmente Roda aí um pouquinho Segura por lá Fica aí Fica aí Batman Neto É só um pouquinho Para ele poder rodar Mesmo acompanhando ele do lado Aí Eu seguro E aí É legal? Uhum Segura É Perdeu apoio Depois eu vou em charrete Certo Gente Agora estou dando charrete A charrete E é legal? É mais legal o cavalo É mais legal o cavalo Eu tenho sorte Ainda bem que a gente está coberto aqui Ainda bem que a gente está coberto aqui Olha Olha só um cavalo Ela já sabe Ela já sabe Olha aí A cabecera que ela não sabe Não Ela já sabe Ela já sabe Ela já sabe O cavalo Está ficando Já está começando a chover E a tia está protegido Por isso aí Olha 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 Ela está dando a lama Se eu não tenho a lavagem lá Depois eu enche a rei Não vou encher 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 a rei Tirar outra pessoa E botar outra E puxar ela Para o mesmo lugar E ela fica esprezando E sair daqui para ir Ela já sabe O percurso dela E a série Falgar aqui Temos que ver Que ela vai fazer E a lixa molhada Então não por onde 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 Eu pedi Para o Fabiano Metal filmar o lago Que a gente está indo Olha Aqui cria camarão É Aí cria o camarão E a gente vai comer É no restaurante Legal E agora Para a próxima parte A gente Vai para o pedalhinho E depois Para a última parte É né É Que é o Pokémon É o Pokémon É porque Sabia que Sabia que Andar a cavalo É a mesma regra De andar E o Rye Horn Não pode passar por trás É Ai ai Pronto? Pronto Agora a gente Vai andar de pedalinho Quando acabar E o charrete Olha aí É Está acabando O caminho de charrete É Olha o pedalinho É Gente A gente A gente não vai Depois de andar De coisa A gente não vai ver As cartas pequeno Não Vai jogar as cartas pequeno Não Isso Quem te achou aqui Embaixo disso Deve ter ouro Por isso que está amarelo É Ou então Algum alienígena Com sangue amarelo Que pingou aqui Olha Tem alguma coisa aqui Olha Essa é uma árvore Essa é uma mistéria Então Será que o boi é o agestruz? Sim Vamos lá ver Não põe a mão na grade não O que? Não põe a mão na grade No arame Que é farfado Quanto cocô 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 Ela está cheia de lama Cuidado Por aqui Vem cá Vem cá Por quê? Onde estiver mais firme O chão Não vai dar para ir acelar Não está cheio nenhuma Não sei que você põe Olha 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 a plantinha que fecha Tá Vem cá Bate nela Para você ver Põe a mão Bate não Põe a mão nela Que legal Tem que ir mais A plantinha que fecha Fechou 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 Fecha a porta Não dá para pular Não dá para pular Não dá para pular Não vai escar não Depois lá está mole Escorreram e está mole Gente Quer pular Você dá o zoom Moça Dá o zoom Para pular na cerca Olha lá o avestruz O avestruz E a vaca Olha aqui Olha aqui E as vacas Uma planta que fecha Gigante Essa daí não é não Essa é de outra Não é não Olha Essa fechou Ah é Essa fechou também Fecha Fecha Isso aqui a gente só encontra no mato Na cidade a gente não encontra isso Por isso que é importante Vim para a floresta também E também não pode poluir Senão não vai ver isso Exatamente Muito legal Se poluir tudo morre Poluir tudo morre E a gente vai ficar sem ar Sabia? Eu quero que todos assistam esse vídeo Talvez Gente Agora Vamos nessa Vai para lá Vai para lá É ótimo Onde é que a gente está? É Na lava É um pedalinho Ai meu Deus Minha mãe está com medo É porque A gente está no fundo Por que você está comendo? Não Eu estou gritando Não posso não? Por que? Fala Tem que virar para cá Você está achando o máximo Você não está pedalando A força doente Você não foi Ai meu Deus Por que você está gritando? Está querendo te afundar? Olha o seu presente Onde está? Você está indo para lá Você está tirado Ai ai Tem que vir para cá Vamos falar logo para terminar Porque vai até o final Gente A gente agora está no pedalinho E E agora a gente tem um monte de coisa brava aqui embaixo É Ai meu Deus O que? É Cobra ali Piranha aqui embaixo Ai meu Deus Vai Vai sair logo daqui Rápido Tá Tchau Sem sobreviver Tchau gente Tchau gente Se a gente sobreviver A gente volta para fazer os vídeos Mas se a gente não sobreviver Vocês vão encontrar gente muito Tchau Tchau